Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. A condutora de um HB20 Prata perdeu o controle do veículo e caiu em um barranco à beira da ERS 717 na manhã dessa segunda-feira. A representante comercial Catarina, que chegava ao município, desviou de um animal e acabou perdendo o controle na curva da morte. Por sorte, ela não se feriu. O carro ficou parcialmente destruído. A Brigada Militar atendeu a ocorrência. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.